Pronto, bora, 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 já começa direto na gameplay, ih caramba Tu posta, eita porra, entendeu? Ah, saca onde foi o chique do cara? Tu posta a partida completa e pega só os cortes pra botar no compilado Merda? Eu vou te ignorar aqui Droga, eu pensei que ele tava atrasado Errei de novo, putz Agora vai, agora eu vou concentrar aqui Agora seguiu na chance de ganhar, não É, a gente perdeu a primeira chance vacilando, só tem essa chance, mas dá pra virar, tá tranquilo, o jogo começou agora Go, 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 insiste Insiste no que? Mas o cara não nasceu e tirava Não dava tempo não Se o botão não vai faltar e começa o jogo Opa, aí deu, da frente Pronto, resolvido Ó, ainda dei um high five pro cara do outro time Vê lá depois de chutar Chutou Ah, não apareceu não Não dá pra ver nada Eu vou, eu vou Errei E fosse pro gol É, tinha feito Era gol É Aquela velha frase, se fosse pro gol eu tinha feito gol Se fosse pro gol era gol Mentira, o cara me chutou de trás Ele defendeu e eu de trás me chutou Caramba Ai, me driblou Ai, me driblou Tira pra esquerda lá Não Ixi Tira pra trás Uh Peguei com a pontinha do carro Errei Errei Mas, deu mais ou menos certo Ah, velho Fiquei no vaso pra trás dele Ah, velho Fiquei no vaso pra trás dele Errei O outro tá ligado Ah, eu já decidi Ah, velho Errou Explodiu O outro me bumpou ainda, velho Carai Double bump, velho Ó, explodiu na frente Ó, bota a câmera pra direita Uhum Ó Ah Miserável Dezoito pontos Todo mundo com quatrocentos pontos É, velho Você com dezoito Despertador do jogo Ai, peguei Peguei errado Ah Esse aqui vai ser pux Ele errou Ele errou Ele errou Tira pra esquerda Não Opa, driblou um Driblou outro Driblou outro Ixi Faltou só você largar a bola Pra fazer o gol Se a bola vai driblar Eu não sei Driblou, mas ainda... Larga a bola Larga a bola Você driblou E a bola veio certinho Pra chutar E você segurou ela Em vez de chutar pro gol Mas tá bom, tá bom, peraí Aqui aí, pra turma vem e pra topo Vai Errei Merda Ah, quase Olé Eu vou dar Duuuu Ei Não! Não! Eu já tenho o cansaço em busca É Ah Ah Carai Deu trabalho pra entrar Boa E aí, posta. Não! Tira! O cara ia chutar. Caraca! Derrotados na primeira rodada.